10 para a nossa cozinha. Combinando com tudo que a gente falou até agora, não importa onde você parou, em que momento da vida você cansou, está tentando desistir, o que importa é você saber que é sempre possível recomeçar, seja o que for. Essa palavra recomeçar é dar uma nova chance para você mesmo, é renovar a esperança de vida. E o mais importante, acreditar em você. Se você não acredita em você, quem é que vai acreditar? Por exemplo, que tal hoje, para esse final de semana, um corte de cabelo diferente, arrojado, uma sobrancelha diferente, que a gente vai falar de sobrancelha semana que vem, um novo curso, aquele desejo de aprender a pintar ou de fazer inglês, desenhar, trabalhar melhor no computador, né? Enfim, qualquer coisa que você fala, ai, não sei, né? Tem um monte de desafio aí fora, quanta coisa nova acontecendo do lado, aí do teu lado. Aí você fala, ah, mas eu estou me sentindo tão sozinha, sozinha, besteira. Tem tanta gente que se afastou com o seu... Às vezes a gente faz um período de isolamento, né? Mas tem tanta gente também só esperando um sorriso seu para chegar mais perto. Quando a gente se tranca na tristeza, nem nós mesmos se suportamos. A gente não se suporta. Você olha no espelho e fala, ai, que pessoa chata, né? A gente fica horrível, fica feio. Então, recomeça. Hoje é um bom dia para novos desafios. E um negócio legal é assim, sonhe alto. Queira o melhor para você. Não importa quanto dinheiro você tenha. Se você pensar pequeno, você só terá coisas pequenas. Já se você desejar fortemente, melhor e principalmente, lutar pelo melhor, né? O melhor vai se instalar na sua vida. Joga fora tudo aquilo que te prende no passado, vazia o coração, gaveta. Fique pronto para a vida, para um novo amor, para um novo trabalho, para um novo passeio. Vai dançar. Nós sempre somos capazes de amar muitas e muitas e muitas vezes. Ame a você mesmo. Porque, afinal de contas, nós somos o amor. Ele não existe sem você. Porque você tem o tamanho daquilo que você vê no horizonte e não o tamanho da sua altura. É o horizonte que está aí. Quer emagrecer? Corre atrás. Gostei disso, gostei. Come uma coxinha só, tá bom? Nossa, muito boa. Muito boa. Sucesso absoluto. Volta amanhã. Fica com Deus. Muito obrigada. Maneu, galera. Até amanhã. Tem mais uma ali, não? Tchau.